Para desejar um feliz dia dos estudantes para todos, em especial do IFMA, e eu vou recitar um poema. Ser estudante no IFMA é dedicar naquilo que você gosta, para que no futuro você possa conseguir fazer seus objetivos. Ser estudante no IFMA não é só estudar e se ficar por dentro das atualidades. Ser estudante no IFMA é ser culto. Ser estudante no IFMA é realizar nossos desafios e enfrentar as barreiras. Feliz dia dos estudantes! Passando aqui para desejar um feliz dia dos estudantes para todos, em especial do IFMA e da minha sala, Eletrônica 2020, e eu vou ler um poema. Ser estudante no IFMA é dedicar naquilo que você gosta, para que no futuro você possa conseguir fazer seus objetivos. Ser estudante no IFMA não é só estudar e se ficar por dentro das atualidades. Ser estudante no IFMA não é ser culto. Ser estudante no IFMA é realizar nossos desafios e enfrentar as barreiras. Ser líquido estudante!